Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde você tem que responder conforme o lado certo. Por exemplo, aqui ó, que bandeira de país é essa? Ucrânia, né? E se você responder errado, gente, já era. Então a gente tem que passar aqui, acho que são oito desafios, oito perguntas, né? Pra chegar ao final e ganhar, gente. Então bora lá, meu Deus. E o tema agora é países. Minha nossa. Oh, que bandeira de país é essa? Ah, gente, fascina. É claro que é o México, aquela, né? Ah, gente, Brasil. Olha só, gente. Tá, por enquanto tá fácil, mas eu acho que vai aumentando a dificuldade. Ok, vamos lá. E vai abrir a porta, é a resposta correta. O chão é lava, subi em algo. Eita misericórdia, gente, que isso? Escolha um lado, eu vou escolher esse, gente. Vou ficar aqui, eu já tô aqui há muito tempo. Só falta não aparecer nada aqui pra eu subir. Ai, aqui, tô em cima do escorrega. Sobrevivi aqui, ó, tô bem de boa. Ai, 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 vamos lá. Será que vai ter uma pergunta aqui também? Ou será que foi isso só, essa rodada? Resposta correta. Tá, não sei por que deu errado ali, mas tudo bem. Será que o povo que foi ali morreu? Não, acho que não. Bandeira de país é essa? Espanha? Portugal? Espanha? É Espanha. É Espanha, sim, gente. Olha. A de Portugal é outra cor. É parecida por causa do vermelho, só. Gente, olha lá. Olha lá. Uma pessoa ficou. O que que vai acontecer com ela? Sumiu. Simplesmente sumiu, gente, a pessoa. Mas tudo bem. Mude seu tamanho. Tornar-se pequeno ou tornar-se grande? Eu quero te tornar grande. Não. Eu não sei se foi uma boa ideia. Talvez. Talvez sim, porque deu a resposta correta. Mas ok, gente. Vamos passar aqui. Alemanha. Alemanha, né, gente? Ah, isso aqui é fácil. Eu não sei se sou eu que sou boa em ver a bandeira, mas pra mim tá fácil, por enquanto. Ai, a batata é quente. E eu deixo... É desse tamanho aqui, gente. Olha só que alegria que vai ser isso aqui. Ai, meu Deus. Quem é que tá com a bomba? Quem é? Ai, eu tô com a bomba. Ai, ai, ai. Passa isso aqui, pelo amor de Deus. Menina, explode de uma vez. Não. 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 Ai, 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 ai. Não, não. 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 Nossa, quase. Nossa, gente. Quase, quase. Que deu ruim. Mas deu boa. Ok, que bandeira é essa? Austrália? Fiji? Austrália? O que que é Fiji? Não. Ai. Eu fui, gente. Eu não sei qual que é certo agora. E agora? Nossa, era aqui. Ainda bem que eu passei, gente, no último segundo. O que que é aquilo? A pessoa foi deletada ali. Ih, chegamos ao final. Aê, gente. Vamos juntos, sobreviventes. Então, bora lá pra próxima. Vamos lá, gente. Agora o tema vai ser idiomas. Vamos ver se eu vou conseguir passar. Ai, o bicho tá ali falando, gente. Que medo. Inglês, segunda linguagem. É... Tá. Verdadeiro, falso, é falso. Eu quero voltar. Não. É falso. Gente, só agora que eu entendi a pergunta. Não. Ou tá certo? Tá certo? Gente, tá. Eu fui, eu fui na sorte. Porque é difícil pensar rápido aqui quando as perguntas estão em inglês. Porque eu não sei inglês. Nome da linguagem é... Francês? Francês. Merci. Aquele do francês. Merci. Eu acho que é francês, gente. Pelo amor de Deus. Ok. É? Aê, gente. Merci. Vamos ver. O que que vem aí? A bomba, por favor. Escolha um lado. Luta de espada, luta de... Tá. Eu vou... Eu vou desse lado aqui. Porque tem medo da gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, tô com medo. Ai, ai, ai. Mas será que eu vou ter que lutar com o povo da minha equipe ou com o deles? Eu não sei. Pera. Pera. Não, é com eles. É com eles. É com eles. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Aqui falta um. Calma. Deu certo? Deu certo. Ok. Vamos lá. Resposta correta. E legal que o pessoal fica olhando ali. Melhor a outra. Barraco? Ai, quem tá falando? Qual é a palavra... A linguagem mais falada nativamente? Sei lá. Mandarim espanhol? Não sei, gente. Eu chutei. Não. Não. Meu cabeça vai explodir. Gente. Nossa, essa era difícil. É que eu não entendi a pergunta. Essa é a minha desculpa, gente. Tô aqui nem nas provas. Eu não entendi a pergunta. O tema agora vai ser espaço. De que direção nasce o sol? Leste, 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 leste. Leste? Eu acho que é leste, gente. Pelo amor de Deus. Eu amo astronomia, mas sou burro. Tô assim, gente. Então, acho que é leste. Nasce no leste, você põe no oeste, gente. Tá certo? Tá certo. Vamos lá. Vamos ver se eu sobrevivo aqui, gente. Meu Deus, esse tema aqui vai ser muito difícil. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Ah, vamos lá. Quanto tempo demora a lua a orbitar a Terra? Ah, orbitar a Terra? 28 dias. A Terra demora 365 dias pra dar em volta do Sol. Agora a lua em volta da Terra? Eu acho que é 28 dias. Por isso que todo mês tem aquelas fases da lua, né? É isso aqui, ó. Lua 9, blá, blá, blá. Ah, tá certo, gente. Ok. Vamos ver. Qual foi o primeiro animal a ir pro céu? Pra ir pro espaço? Eu acho que foi um cachorro. Foi o cachorro, não é a laica? É o cachorro, eu tenho certeza. É o cachorro? Ou não é o cachorro? Era o cachorro, eu sabia. Qual o primeiro país a ir pra lua? Estados Unidos? Não foi? É os Estados Unidos. Nunca ouvi nada de China. Tô me sentindo nas provas da escola. Tô indo pela lógica aqui do que eu sei. Resposta correta. Vamos ver se a gente chega no final desse. Um deve ser se sacrificar pra deixar os outros passarem, senão todos vocês vão morrer. Vai, menino. Vai, menino. Eu confio no seu potencial. Isso, menino. Obrigada. Dois foram ainda, gente. Tadinhos. Tá, vamos lá. Resposta correta. E um beijo pra Lorena aqui. Escolha um lado. Luta de espadas. Eu vou ficar desse lado. Eu vou ficar desse lado. Ou será que todo mundo vai ter que lutar? Porque geralmente é dois times. Né? Não? Não sei? Tá, pera. Está todo mundo do mesmo lado, então não tem que lutar, gente. É isso. Gravidade? Tá. É a pergunta do que que dá a força da gravidade, gente. Acho que é isso. Mas eu acertei. Eu acho que é isso. Tá. Fui na sorte. Em 2006, qual planeta foi rebaixado para um planeta anão? Plutão? Eu acho que é Plutão. É Plutão. Planeta anão. Queria entender o que é um Plutão. O que é um Plutão? O que é um planeta anão? O que é um Plutão? É bom. E sobrevivemos, gente. Vamos lá pra mais uma. Bora lá, gente. O tema agora vai ser Roblox. Deixa a gente ver. Esse emblema veterano? Emblema veterano? Gente, eu não sei. Tá todo mundo desse lado, então eu vou ficar aqui também. Gente, o último tema foi Pokémon. Eu morri na primeira, né? Eu nem gravei pra vocês. Eu não entendo nada de Pokémon. Tá, será que a gente escolheu o lado certo? Não tem ninguém do outro lado, então eu acho que é o certo. Ok. Gente, é impossível ser tão difícil de Roblox. Afinal, é Roblox. Qual jogo tem mais jogadas? Adopt Me ou Tower? Adopt Me? Tower é famoso, mas o Adopt Me ganha. Mas, não sei. Ok, resposta correta. Aê, vamos lá, gente. Eita, que eu tô nervosa. Batata quente. Ai, meu Deus, é batata quente. Sai daqui. Quem estiver com a bomba, não fique perto de mim. O ruim que tem muito inscrito aqui, eles vão querer passar pra mim. Ai, minha nossa senhora, o menino tá ali. Gente, por que que tá isso aqui, pelo amor de Deus? Ok, explodiu. Eu tô sentindo que eu vou ganhar essa. Ou não, não sei. Não vou me garantir muito, assim, né? Porque, vai saber. O lado com a menor quantidade de jogadores vivo. Tá, pera. Calma, eu não entendi. Gente, eu não sei o que que é. O lado com a menor ganha ou perde? Eu tô um pouco perdida, sabe? Eu tô um pouco perdida, não. Nossa, eu morri presa na cela. Bora lá, tema do Roblox de novo. Vamos ver se vamos conseguir passar. Quem é o criador do Roblox? Elon Musk? É o David, né? Elon Musk é do Facebook, que eu saiba. Nada a ver. Meu Deus, aqui, a primeira foi fácil. Vamos lá, que eu quero chegar no final disso aqui, gente. Que eu sou guerreira, eu não desisto. Que é o primeiro amigo de cada jogador no Roblox. Construtor? Tá, eu vou no construtor. Ah, é o construtor. Ah, nossa, gente. Eu entrei no Roblox em 2015. Eu não ia lembrar disso. Em que ano o Chicks foi descontinuado? Ah, 2016. Eu lembro. Eu estava, gente. Eu estava nessa época. Quem me viu o Chicks, comenta aí nos comentários, gente. Era tipo Roblox. Só que você ganhava todo dia 10 Chicks. E daí você podia juntar e comprar roupinha, gente. Era muito legal. Um deve sacrificar para deixar os outros passarem. Senão todos vão morrer. Ixi, agora. Eu quero ficar no lado que tem mais gente, gente. Tá, acho que aquela menina vai, gente. E ela morreu, gente. Obrigada. Obrigada, guerreira, guerreira. Qual é o primeiro jogo do Roblox? Passas, íngremes, arenas de foguete. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Se eu cair certo aqui, é porque eu acertei. Não, eu errei. Não, pera. Será que é troll? Não, não é troll. Tá, eu vou ficar presa aqui para sempre, gente. É isso. Boa tarde, boa noite. E como é que funciona? É, eu morri. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. E um beijo aqui para todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natacha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico.